Mais um jogo do Atlético e a gente sabe que sempre quando o Atlético entra em campo a gente tá de ouvido muito aberto, igual o Eric na comemoração do gol, inclusive achei uma comemoração muito divertida, muito bem humorada do Eric, que pra mim é um dos ídolos desse Atlético, é um cara que é muito ligado ao Atlético, então assim, ele fica todo feliz, ele fica todo empolgado de ter o seu nome gritado em um ritual, podemos dizer assim, da torcida do Atlético, e uma tradição da torcida do Atlético que é o faz barulho, eu achei muito fofo, eu achei muito espontâneo por parte do Eric, mas seguinte, toda vez que a gente entra em campo, toda vez que o Atlético entra em campo a gente tá de ouvido bem aberto porque o campo ele fala com a gente, que o campo ele traz detalhes importantes, notícias importantes e a gente que é jornalista e o jornalista é o fofoqueiro com liberdade pra fofocar, ficar em paz, a gente espera esses checados do campo pra anotar e trazer aqui pra vocês checados que eu acho que são muito importantes de maneira geral, eu vou começar do menos importante pro mais importante pra deixar um suspensezinho pra vocês ficarem até o final do vídeo que é a minha intenção né, então deixa o like, deixa aqui sua percepção do jogo, e eu quero começar falando sobre o Thiago Andrade mano, porque o último jogo do Thiago Andrade, eu não achei que ele entrou tão bem não, o jogo contra o Flamengo do Thiago Andrade, eu achei que ele foi péssimo, os dois primeiros jogos do Thiago Andrade eu achei que ele foi bem, e eu acho que esse jogo contra o Flamengo ele volta a ir bem, e eu vi algo no Thiago Andrade que eu já torci por muito e muito e muito tempo que o Atlético tivesse em outros jogadores, que o Atlético tivesse no Vitinho, que o Atlético tivesse no Cuidio, que o Atlético tivesse no Canóbio, que o Atlético tivesse no Pedro Rocha, que a capacidade de tirar o Atlético de trás, a gente sabe que não é de hoje que o Atlético joga com uma proposta reativa, joga com uma proposta bundinha lá atrás, se segurar e torcer pra fazer um gol, então você precisa ter alguém de velocidade pra tirar o seu time lá de trás e levar o seu time naturalmente pro ataque, e cara, apesar de ter errado a maioria das bolas, quando chegou ao ataque, eu vi o Thiago Andrade fazendo esse movimento, de ter fôlego suficiente pra sair lá de trás, chegar lá na frente, levar o time lá pra frente, fazer o time respirar um pouco, fazer o time ter um momento ali de, uff, deixamos de ser pressionado, então assim, repito, se você se incomodou com a proposta do Atlético em vários momentos, e eu também me incomodei, eu acho que se a gente tivesse o Thiago Andrade fazendo o que ele fez na reta final do jogo, a gente se incomodaria muito menos, porque a gente teria alguém pra fazer o Atlético respirar, fazer o Atlético pensar, fazer o Atlético novamente se encontrar dentro da sua estratégia, não tô falando que o ponto é perfeito, não tô falando que é o nosso melhor ponta, mas tô falando que ele faz algo, ou pelo menos fez algo que a gente não via os nossos pontas fazendo de maneira rotineira, então, ganha muitos pontos comigo, contar positivamente aí essa história do Thiago Andrade. Número 4, é em relação ao Christian. Foi uma partida que eu achei que jogou tudo e mais um pouco, se a gente fala em muitos momentos que o Christian não sabe marcar, se a gente já fala em muitos momentos que o Christian tem dificuldade em jogo sem bola, hoje ele mostrou que cada vez essa dificuldade é mais coisa do passado do que coisa do presente. Foi um Christian competitivo, foi um Christian que lutou pra caramba, foi um Christian que deu um equilíbrio muito legal ao meio-campo, óbvio que na maioria das vezes no jogo sem bola, afinal o Atlético também teve um jogo sem bola, mas nos momentos que teve bola eu achei que o Christian foi bem também. E me faz pensar que a gente tem dois cracaços no nosso meio-campo, né? Teranze e Fernandinho. E se entende pelo bom campeonato paranaense que se fez que o Vitor Bueno é o companheiro ideal pra esses caras no meio-campo. E acho que a gente tem mais bola, acho que a gente tem mais proposição de jogo quando a gente tem o Vitor Bueno. Mas eu acho que o companheiro mais equilibrado pra esses dois craques, Fernandinho e Teranze, nesse meio-campo, acaba sendo o Christian. Um jogador de boa transição, um jogador que sabe sair bem da pressão, um jogador que tem bola longa, um jogador que tem jogo curto, um jogador que participa de todas as fases do jogo, um jogador que vem de um amadurecimento muito legal, sabe ocupar muito bem espaços, porque esse jogo do Filipão te obriga a estar sempre ocupando bem os espaços. E eu acho que o Christian vem nesse papel de equilíbrio, de em vários momentos estar perto do Teranze, de em vários momentos estar nesse jogo curto mais pra entrelinha, mas também é um Christian que em vários momentos, quando precisa dar carrinho, sabe dar carrinho, quando precisa estar mais perto ali de Fernandinho e Eric pra guerrear, ele sabe estar mais perto de Fernandinho e Eric, então, very good match de Christian, já tinha feito um jogo bem legal contra o Galo, mais um. Bento é o goleiro ideal pro escolarismo, essa manchete ela é forte, cara, porque qual é o goleiro ideal pro modelo de jogo, né? Talvez pro modelo do Guardiola, o Ederson, seja o goleiro ideal. Talvez pro modelo do, sei lá, do Diniz, o Fábio seja o goleiro ideal. Pro do Sampaoli, o Sandro seja o goleiro ideal. Mas pra gente, o Bento é esse goleiro ideal. Porque o Atlético, cara, ele é um clube que ele ainda não defende bem, tá? Eu vejo o Atlético muito confuso na hora de defender. Ele é um Atlético que em vários momentos se protege muito bem, porque você tem muito fôlego, muita capacidade de disputa dos jogadores, muita capacidade de competir dos jogadores, mas não é um Atlético que se defende bem. É um Atlético que não sabe se marca zonal, não sabe se marca posicional, e eu acho que isso tudo é fruto de um Paulo Turri, que ainda não conseguiu explicar direito aos jogadores. E eu acho que isso permite que muitas finalizações cheguem ao gol do Bento. E o Bento, ele tem uma parada que a gente também vai falar daqui a pouco de outro jogador que tem esse molho, que o Bento, cara, parece que ele cresce mais em jogo grande. O Bento, ele é muito bom contra o Goiás, mas parece que o Bento, ele é melhor contra o Flamengo. Ele já foi muito bem contra o Atlético Mineiro, sendo decisivo na vitória da Libertadores, já nos colocou numa final de Libertadores, indo muito bem contra o Palmeiras. Então, assim, o que parece é que o Bento, cara, conforme o jogo cresce, ele vai crescendo. E essa é uma característica dos principais jogadores do Atlético, né? De saber o momento decisivo. O Thiago é um zagueiro assim, o Santos já foi um goleiro assim, o Bruno Guimarães era um jogador assim, o Vitor Roque é um jogador assim, o Pablo já foi um jogador assim. E o Bento, ele começa a ter essa característica. Goleiro craque, goleiro decisivo, goleiro que acumula grandes defesas, e um goleiro que, esse modelo de jogo, se sente um pouco mais seguro. É um modelo de jogo que já nos expõe muito. Esse modelo de jogo nos faz sentir um pouco mais seguro. Número 2. É uma parada que a gente já vem conversando, tá? É uma parada que a gente já vem conversando, uma parada que a gente já vem falando. Assim, pra mim é unanimidade que o Fernandinho é o melhor jogador do Brasil. Não sei nem se unanimidade, mas pra mim é uma certeza. O melhor volante do Brasil, na real. Mas eu acho que o Fernandinho cada vez vem se tornando mais importante, cada vez vai se tornando jogador mais completo, a partir do momento que ele se aproxima da fase ofensiva e consegue somar a fase ofensiva. Na fase de construção, na fase de proteção, o Fernandinho já era muito influente, mas agora é o Fernandinho cada vez mais participando do último terço, participando de gols, usando a capacidade de passe dele pra gerar uma pré-assistência, pra gerar uma assistência. Eu acho que o Atlético ganha muito com isso. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver o Fernandinho jogando mais perto do gol do adversário, porque é um cara que tranquiliza o jogo, é um porto seguro do Atlético. O Atlético ataca sempre muito com pressa. O Fernandinho é um cara que temporiza melhor, faz o Atlético atacar de maneira mais calma. São poucos ataques ao longo do jogo, então o Atlético tem que saber aproveitar. E o Fernandinho é essa peça que tranquiliza as coisas ali pro Atlético. E pra terminar, ó, a elite do futebol brasileiro nos últimos anos, tirando o Atlético, óbvio, eu acho que dá pra resumir entre Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Vitor Roque já tinha feito gol no Palmeiras, já tinha dado assistência em final de Libertadores. Já tinha feito quatro gols contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Chegou a vez do Flamengo. Se você ainda tem dúvida que esse garoto tá pronto pro futebol europeu, ele comprova com a elite do futebol brasileiro, com a elite do futebol sul-americano, que ninguém assusta mais ele. O gol que ele acha, o gol que ele faz, surpreendendo todo mundo, mostra explosão, mostra talento, mostra capacidade de finalização e mostra que o Vitor Roque, como o próprio Paulo Turra falou, é o melhor atacante do Brasil. A gente vai falar isso no próximo vídeo, mas não dava pra deixar de destacar. Elite do futebol brasileiro, todo mundo já mamou na mão do Vitor Roque. E vai tomar no cu, Gabigol.